E aí Aqui é uma pegada primeira para desistir Aqui é o carro das lojas Aqui lá Aqui é o carro Aqui é o carro Aqui é o carro Aqui é o carro Como você está na luta? E aí Aqui é o carro E aí ? Aqui é o carro Olha lá que o outro Vai arrebentar o tabaco e não travar o tilete Só o tabaquinho Só o tabaquinho Só o traíro ainda Ah Ah?